Atenção, golaço! Já não foge! Já não foge! 40! O Benfica chega aos 40 golos! E tem dois de vantagem! E o jogo termina mesmo! E é resultado final! 40-38! O Benfica vence esta liga europeia de handball! Neste momento, Nuno, como vês, é a festa total! É a alegria no pavilhão! Não está ninguém sentado como era expectável! Uma vitória muito, muito sofrida por parte do Benfica!